O chãozinho vai chegar a fundo e não dá com peso, né? Você tá doido? Vou tirar essas coisaradas aqui, ó. Esse noitinho é parafusadeira. Vou levar pro lá antes que me roubem isso aqui. Vou levar essas sinalenas também. Serrinha. Mariamenta. Isso aqui vai ficar com mariamenta, coisarada. Esses pistes de lixo. Tá tudo quebrado. Ai, vou dar uma apertadinha no cabo aqui. Que eu não sei, ó. O cabo arregulado dele é aqui, ó. Pra ele ficar mais ou menos bom, esticadinho. E ele afrouxa sozinho, né? Tipo, ó. Esse palquinho tava aqui, ó. Aqui no meio. Ele não dá todo o aceleramento. Ele é fraquinho. Daí sem a aceleração toda, ó. É só por Deus, né? Torzinho chutinho. Nenhum vazamento em galho. Nem nada. Aqui em cima é só dando meladinha. Tá vazando no coletor, eu acho. Acho que não. Lá no... Querendo rachar ali, ó. A dimensão. Bom. Vou apertar aqui esse cabo do acelerador aqui, ó. E a carinha tá pesada. Não podemos perder muito torque. Cê tá doido. E aí, jovem! E aí, a pista tá fechada. Cê tá doido. Meu Deus. Como eu amo puxar uma filinha. Tomou um caminhão de... Um caminhão, carreta, sei lá. De MDF lá na... Na curva da cigana. E... Não tiraram da pista ainda, sei lá. Ou liberaram. Ou tô liberando. Nem sei como é que tá. Só sei que aia. Cê tá doido. E ó... Tô com rádio, só que... Tem um problema, né? Eu tô sem antena. E aí, tipo, eu não consigo falar. Até consigo falar, só não consigo ver, né? Tipo, falar muito longe, né? Quase que daí não tem antena pra... Pra transmitir longe, frequência, sei lá. Aí eu quero botar a antena. Eu quero botar a antena, só que daí eu quero botar do lado esquerdo. Então, a afiação dela é do lado direito. A afiação dela é do lado direito, ali. Tô tentando passar pro lado esquerdo. E aí, eu não sei se tem que trocar a afiação, sei lá. Tô passando 68 pra ver certinho. Só que daí... Não passei mais lá com o tempo. Se tiver que mudar a afiação, não vai dar boa. Eu vou deixar uma só. Vou botar só uma também. Então, eu vou botar duas. Uma antena lá no... Eu tirar o parafuso que não tava saindo. Daí, quebrou o parafuso do alongador. Então... Uma quebrou, eu vou botar só uma. E tudo certo, hein? Fica mais bonitinho. Eu queria botar do lado esquerdo, né? Porque eu acho mais bonito do lado esquerdo. Que é uma atravessadinha assim no meio do adesivo. Um pá. Se não der de botar do lado esquerdo, eu vou botar do lado direito, né? Não é o que passa. Vamos puxar a fila, né? Cê tá doido. Depois de... Duas horas... Era onze e meia. Eu entrei na fila, eu acho que era oito e meia. Eu acho que era oito e meia. Três horas quase puxando fila. Sei lá. Três horas puxando fila. O que você tá ficando é louco. Não dá pra acreditar. Já podia tá lá... Em Miracastu já. Bem de boa. O que você tá ficando é louco. Agora que temos chegando aqui no acidente. O sono bateu, olha. Ia chegar cedinho, né? Vai em Tapiví. Lá vamos chegar agora. Nas quatro e cinco horas da manhã. Esse... Meu Deus do céu. É de moer o pião, né? É de moer o pião. Cê tá doido. Já pararam. Eu precisava de um cargão, ó. Vai juntar uma cargão. O parrião já tiraram, pelo menos. Libera. Libera a canhota que agora os guris estão... Vão açoleirar. É, agora ele açoleirou também. Dá vontade. Vamos, cara, pra não tomar ali, hein? Agora é pedólo à direita, pista da canhota. E libera que os guris estão só por açoleirar na noitada. Chama. Vamos que a carrada de amanhã já tá na bota. Tá obrigada. Bom dia. O sol já nasceu lá na fazendinha. Meu Deus. Ainda não me chamaram pra descarregar. Cê tá doido, cara. Ai, cheguei que era cinco horas da manhã. E até agora nada. Geralmente eles chamam cedinho pra descarregar. Certo, eu vou ter que ir lá na ruta. Pra ver o que que tá dando, né? Meu Deus. Eu tinha escutado os caras falarem que a empilhadeira deles tinha estragado. Mas estão com uma pequenina lá. Estão carregando um caminhãozinho dele. Estão carregando um caminhãozinho deles. Falou que eu dormi um pouquinho, mas aí, ai, ai. Tem que sair daqui e deitei correndo lá pra Guadalha. Só isso que é pertinho, gente. Tô com fome. Que hora aí agora? Onze horas, dez horas quase. Acho que o cara não vai tá mais vendendo café lá embaixo. Não adianta nem ir lá, porque eu vou perder minha viagem. Esperar mais um pouquinho. Fica deitadinho. Fica deitadinho. Fica deitadinho. Fica deitadinho. Vamos continuar de novo. Vamos, Dali. Dormir.